E estamos de volta com o nosso programa da comunidade de você que está aí batendo a cabeça sem saber o que você vai dar para o seu parente, para o seu amigo, para a sua namorada ou para o seu namorado de presente de Natal, vou te dar uma dica, dá uma olhada aqui no meu sapato da Show dos Calçados olha só que sapato show, super confortável para você trabalhar o dia inteiro e olha como ele é elegante fica bem alto e gente, super confortável vamos falar da mega liquidação do Show dos Calçados, sapato masculino e feminino você está fazendo o que? Vem para a mega liquidação do Show dos Calçados neste Natal o Show dos Calçados começa, sai na frente, já começa liquidando com 20, 30, 40 e 50% de desconto em todas as lojas e gente, descontos especiais dos cartões como nunca vistos em Manaus em liquidação antes do Natal sapato social de 100 por 50 reais, sandálias chromics de 100 por 70 reais bota masculina de 180 por 108 reais, sapatilhas masculinas de 60 por 48 reais você não vai precisar ficar pesquisando por aí não, nada de perder tempo nesse Natal vai logo, corre para a mega liquidação natalina do Show dos Calçados Natal com produtos de qualidade pelo menor preço do Brasil é aqui, olha, são até 50% de desconto em tudo visite as lojas no São José, em frente ao Shopping Grande Circular no centro, na rua Marechal Deodoro, Eduardo Ribeiro e Rua da Instalação no DB da Ponta Negra e na Feira do Mutirão Show dos Calçados, quem tem preço tem tudo e por falar em quem tem preço tem tudo vamos agora com o Emerson Santos no nosso Minuto Oferta que hoje é lá no Baratão da Carne Minuto Oferta no ar Baratão da Carne barato mesmo pra você e olha só essas novidades e promoções pra você, esse mês de dezembro, você sabe que pede pra você ir no melhor supermercado fazer as suas compras e aproveitar e economizar, né? e eu estou aqui no Baratão da Carne olha o tamanho dessa loja pra você comprar tudo o que você precisa em um só lugar isso mesmo, aqui no bairro Cidade de Deus pra você correr pra cá é agora, hoje é segunda-feira a semana praticamente do Natal pra você comprar e aproveitar agora é o seguinte, gente tá vendo? Essa ave aqui, maravilhosa presta muita atenção você mandando o WhatsApp agora esse número que tá no vídeo aí, ó 991 29 9252 991 29 9252 você estará concorrendo a 5 aves a Aurora dessa aqui viu? quer ganhar? então manda o WhatsApp tá aqui o número, ó manda o WhatsApp agora pra você concorrer e daqui a pouquinho eu dou esse resultado pra vocês agora vamos de ofertas e promoções Tony, mostra aí Ave Natalina Aurora 7,99 o quilo temos mais promoções pra você o Peru Sadia 13,99 o quilo temos mais Pernil Suíno Sadia 9,99 o quilo o Frango Defumado que é este aqui apenas 29,99 muitas ofertas e promoções pra você vir aproveitar tudo isso tem que estar, é claro na sua casa na ceia de Natal de Ano Novo então não deixe de aproveitar essas oportunidades de você economizar é por isso que tá todo mundo aqui, ó comprando, aproveitando economizando comprando logo tudo pra esta semana que é uma semana muito especial além de comprar essas ofertas daqui a pouco eu vou falar de mais promoções pra você nós temos esse setor aqui, ó de frutas, verduras, legumes pra você comprar aquilo que você precisa eu sei que você quer e você encontra aqui é por isso que a minha amiga qual o seu nome? Edna Edna tá aqui comprando e economizando e eu também vou aproveitar, ó olha aí, ó batata 2,99 promoção aqui sabe da onde? baratão da carne agora é o seguinte Márcia daqui a pouco eu volto falando de mais novidades e promoções no lojal cheia, hein tá bacana? volto contigo Márcia no Minuto Oferta não, pera lá 5 5 aves maravilha deixa o telefone aqui que eu vou reforçar esse telefone, hein manda agora um WhatsApp pro 991 29 9254 991 29 9254 que você vai ganhar 5 aves são 5 aves o sorteio tem que mandar o telefone senão tu vai perder a vez, hein vão ser sorteadas 5 aves então fica ligado aí que daqui a pouco o Emerson volta de lá do supermercado baratão da carne pra trazer quais são as novidades eu vi aquele peru ali só fico lembrando da minha ceia de Natal olha o tamanhão do peru da sádio mas é esse peru que o Emerson acabou de mostrar ali é só botar no forno ele se cozinha sozinho precisa nem ficar lá do lado se cozinha sozinho 11h59 vamos lá que agora a gente tem o nosso agora consumidor porque hoje é a segunda roda pra minha vinheta são 12 horas uma boa tarde pra você que tem do outro lado no quadro agora consumidor de hoje a gente vai ver o caso da Alcilene a Alcilene comprou uma geladeira 5 dias depois a geladeira deu o problema ela tentou fazer a troca ou então pegar o dinheiro de volta mas já são 2 meses desde o defeito da geladeira e nada foi resolvido quem foi acompanhar esse caso foi o Bruno Fonseca roda pra mim a gente sabe que o sonho de qualquer pessoa é ter bons móveis é passar aí o fim de ano com bons produtos com eletrodomésticos só que dessa vez a Alcilene tentou aí trazer uma geladeira nova pra casa dela mas não deu o que ela teve que fazer teve que comprar outra porque a que ela comprou que sonhou não deu certo ela tá aqui com a gente tudo bem Alcilene levanta aqui vamos aqui conversar com a Alcilene Alcilene como é que foi essa história direito conta pra gente comprou no aplicativo teu esposo comprou foi? sim foi eu que pesquisei tudo aí eu encontrei a geladeira no LX aí eu falei pro meu marido que eu queria aquela aí só que também a gente tava sem dinheiro aí o meu marido pegou uma obra do meu cunhado pra fazer aí a gente comprou essa geladeira mas aí não passou nem um mês a geladeira deu problema nem um mês? não passou nem um mês a geladeira deu problema aí o meu marido levou a geladeira lá no cara lá que tinha vendido pra gente aí lá ele ficou com a geladeira ficou dele devolver o dinheiro né mas aí ele não devolveu o dinheiro toda vez eu mando mensagem pra ele antes ele me respondia agora não responde mais aí ele falou que dia 15 ele ia pagar né aí mandei mensagem mandei mensagem ele não me responde me sinto assim lesada né porque uma coisa que eu me esforcei trabalhei ajudei meu marido como ajudante de pedreiro duas semanas pra eu conseguir esse dinheiro pra mim pagar minha geladeira e chegar no fim eu não ter né aí ele falou que ele queria o dinheiro de volta mas aí ele ficou marcando a data pra ir mas nunca pagou desde agosto setembro outubro novembro e dezembro quatro meses quatro meses de enrolação e ela só quer solução é isso mesmo quatro meses de enrolação antes de eu começar a conversar com o doutor Jaime Bechay eu quero corrigir o telefone pra você ganhar aquela ave que vai dar aquele up na sua ceia de natal eu falei o telefone errado vou corrigir o telefone agora é o 991-29-9252 9252 anota aí correndo porque será o 5 então tem que mandar agora esse oi pelo whatsapp daqui a pouco a gente volta com o Emerson Santos de lá do baratão da carne 12 horas e 2 minutos agora boa tarde doutor Jaime Bechay boa tarde Márcia e agora José opa e agora consumidor o que que ela vai fazer é bom dia meu amigo consumidor minha amiga consumidora o caso é muito claro e muito fácil de resolver o artigo 18 lá do código de defesa do consumidor fala que não sendo sanado o vício no prazo de 30 dias ela pode substituir o produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso é claro pode pedir o abatimento proporcional no preço ou pode pegar o seu dinheiro de volta mas tem um porém o parágrafo 3º lá do artigo 18 fala o seguinte por se tratar de um produto essencial que é uma geladeira é um produto essencial ela pode se valer de uma dessas três alternativas de imediato ou seja ela já podia pegar o dinheiro dela de volta não precisa esperar os 30 dias? não precisa quando se tratar de produto é essencial uma geladeira um fogão um medicamento um telefone para quem trabalha com telefone um computador para quem trabalha com computador trata-se de um produto essencial vai de cada caso vai ser um caso vai ser examinado vai ser avaliado ela pode se valer perfeitamente de pegar o dinheiro de volta de imediato não precisa esperar os 30 dias não precisa quantos dias em quantos dias deu o defeito ela comprovou que está com o defeito de imediato ela pode pegar esse valor constatou o defeito pode se valer de uma daquelas três alternativas que eu acabei de falar se ela já tentou resolver já está esse tempo todo três, quatro meses não tem alternativa tem que entrar com uma ação pedir seu dinheiro de volta atualizado monetariamente e pede o dono moral também que ela está para quatro meses com produto inutilizado esperando o sábio devolveu a geladeira para o dono para o proprietário do empreendimento então me envia sua conta que dia 15 eu vou transferir o proprietário do estabelecimento que vendeu a geladeira com defeito mal sabe que esse atraso pode ser muito mais caro para ele porque em vez dele devolver só o preço da geladeira ele vai devolver o preço da geladeira e ainda vai ter que devolver a indenização por dano moral né doutor Jaime sim devido a toda a bala emocional que ela vem sofrendo sendo enganada passa tal dia isso tudo gera uma bala emocional cabível um dano moral olha eu vou te dizer uma coisa minha geladeira já deu defeito é uma bala a gente fica abalado viu doutor Jaime você já passou por isso geladeira com defeito graças a Deus se a geladeira tiver com produto que estraga lá dentro toda geladeira tem produto que estraga porque senão não estava na geladeira minha gente fica apavorada aí começa arruma a caixa com isopor coloca gelo dentro isso acontece eu sou oficial normal tem que ter esses problemas também e o Robson corre pro lado meu Deus arruma logo essa geladeira porque não dá pra ficar vai beber água quente também água tudo bem porque a gente tem um filtro lá que sai água gelada mas você imagina queijo que eu como muito queijo frutas e tudo mas eu acho que não é o caso da nossa tela espectadora que provavelmente ela ficou comprou outra geladeira ela teve que comprar outra geladeira agora fez a pesquisa pra acabar isso tem dica hoje tem uma dica da DECOM cadê a dica da DECOM pra reforçar o assunto assim diga ah tem uma dica pra reforçar o assunto exatamente ah até eu pensei que eu tinha esquecido alguma coisa conserto em 30 dias é lei e acabou-se código de defesa do consumidor prevê que o prazo para conserto do produto é deixado na assistência técnica é de até 30 dias qualquer produto qualquer produto é isso qualquer produto agora quando se tratar de produto essencial ela pode se valer das três alternativas de imediato quando se tratar de produto essencial o produto essencial você vai ter que comprovar de acordo com a sua necessidade né as vezes é necessário que o consumidor procure a justiça pra poder fazer a cobrança desse produto identificação desse produto essencial né no caso dela já está claro está de plano é uma geladeira geladeira fogão medicamento tudo trata-se de um produto essencial comida os efeitos né só que comida já é perecível já tem outro prazo doutor Jaime Bechay eu convido todo mundo pra mandar a denúncia explique o que é essa relação de consumo quando é que essa relação de consumo se dá pra que as pessoas identifiquem em casa e possam reclamar caso alguma coisa esteja dando errado na casa delas o COE de defesa do consumidor é bem amplo na garantia do consumidor quando tiver uma relação de consumo você vai comprar vai vender vai contratar qualquer tipo de serviço tudo entra o COE de defesa do consumidor então não perca essa oportunidade de tirar suas dúvidas aqui no quadro agora consumidor no programa agora exatamente e essa reclamação pode ser feita tanto pelo pela nossa rede social pelo whatsapp fica à vontade pelos nossos telefones também a gente está aqui pronto pra receber a sua ligação doutor Jaime Bechay muito obrigada eu que agradeço até quarta né até quarta boa tarde boa tarde até quarta-feira 12 horas e 7 minutos vamos voltar rapidamente lá com o Emerson Santos lá do Baratão da Carne ele vai atualizar as informações do telefone de novo pra você que quer levar uma ave pra casa vai Emerson são 5 aves dessa aqui ó essa ave aqui a Aurora maravilha pra você fazer no Natal no Ano Novo é um sorteio de 5 5 dessas aqui pra você 5 você vai mandar o seu whatsapp agora pro 91299252 991299252 quer ganhar eu também quero mas eu não posso só você que pode você manda o seu whatsapp agora pra você concorrer 991299252 vem cá Tony mostra aqui ó 5 desse aqui ó poderá ir pra sua casa viu então manda o seu whatsapp agora pra você concorrer Márcia Lasmar 991299252 991299252 991299252 pra você levar aquele reforço pro seu Natal 12 horas e 8 minutos vamos pro intervalo daqui a pouco a gente vai conhecer a galera do Manaus mais saudável todos os ganhadores que emagreceram e emagreceram forte não foi fraco não viu porque aqui só tem raiz não tem Nutella não tem porque se tiver Nutella a nutricionista reclama vamos pro intervalo daqui a pouco a gente volta